Esse é o DJ Jedi, foda-se nunca mentindo as putas Eu broto na treta querendo foder Brota novinho, vou te enlouquecer Acabou comigo de jeito covarde Foda-se nunca mentindo as putas Vem puxando o meu cabelo Vem puxando o meu cabelo Ele brotou na minha treta Pra comer a minha buceta Vem novinho, faixa preta Soca aqui na minha buceta Toca na minha buceta Toca na minha buceta Toca na minha buceta Eu sei que tu é faixa preta Toca na minha buceta Avistei os menor de longe Quero dar a buceta Só pros traficantes Só vou rebolar gostoso Pros menor que tá de festa Senta o caboceta Senta o caboceta Quero dar a buceta Senta o caboceta Senta o caboceta Vem puxando meu cabelo, me puxando meu cabelo Ele brotou na minha treta, pra comer a minha buceta Vem novinho, faixa preta, saca aqui na minha buceta Toca na minha buceta, eu sei que é faixa preta Na capa da minha buceta, eu sei que tu é só chapéu Avistei os menores de longe Te quero dar a buceta só pros traficantes Só vou rebolar gostoso pros menores que tá de festa Sinto com a buceta, sinto, 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 gajeraca Sinto com a buceta, 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 sinto, sinto, gajeraca Que se é de direta, não tem falta, mexe na puta Toshota, toshota, toshota